Aumenta o volume Relatina pra dar mais definição Eu só quero ser feliz Andar com os meus cachos Do jeitinho que eu nasci É, e ninguém escolhe usar Com sete olhos poderosos Eu tô pronta pra divar Se não quiser estresse Pra desembaraçar Na linha diva de cachos Tem creme pra pentear A gente se juntou Essa copiação Cachos cortes e saudáveis É pura hidratação Se tá na transição Tenho um polo também Usando a linha toda Aumenta o volume Vem, vem, vem Eu só quero ser feliz Feliz, 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 feliz Sem antifriz E me ela escolhe usar Que com diva de cachos Eu tô pronta pra divar Desperte os cachos da diva em você